Boa tarde, meu amigo Marcos Martinelli. E timidez é tão assim, o grande problema, respondendo a indagação desta minha abertura? É, é um problema não só no relacionamento, mas também em todos os outros ambientes, local de trabalho, vida social, a timidez prejudica um pouquinho. Bom, e isso disse então aquele pesquisador, mas eu trouxe aqui, Marcos, algumas situações, porque hoje a gente está focado em desencalhar essa pessoa, esse homem, essa mulher que está ali de paquera, que fica enrolando. Porque às vezes no passado não deu muito certo com uma pessoa e agora não quer se frustrar de novo, porque acho que aquela experiência foi ruim, então pronto, nenhuma mais vai dar certo. Enfim, hoje a gente levanta essa bandeira de quem quer meter um relacionamento sério lá no status do Facebook. Vamos ajudar essa turma, hein Marcos? Vamos, vamos. Então vamos lá. Primeira situação que eu trouxe para você, aliás, eu trouxe aqui algumas situações que pode ser a sua e de casa, alguma dessas. Primeiro, eu estou flertando, eu mulher, né, estou flertando, mas eu tenho receio de tomar partido para iniciar um relacionamento mais sério. Afinal de contas, eu sou uma mulher, eu sou a dama na história, né? A iniciativa, tem que partir do homem toda vez, toda santa vez? Eu não preciso ficar esperando, Marcos? Não, eu acho que a gente já passou dessa fase, né, de terceirizar essa responsabilidade. É uma responsabilidade, entre aspas, para o homem. Nossa sociedade caminha para uma autonomia cada vez maior, tanto de homens quanto de mulheres, para uma autonomia emocional, financeira, amorosa. Isso não quer dizer que ela está sozinha, né, mas ela opta por ficar sozinha. É até engraçado que no filme, no novo filme da Cinderela, ela não segue os sonhos, né, de casar com o príncipe. Ela chega, ela fala, eu tenho esse sonho, você quer seguir comigo? Então, a mulher sim pode e deve, por que não, dar esse primeiro passo, né? Olha, eu estou tendo um interesse maior por você, o que você acha disso? Não deixar só para o homem, até porque na maioria das vezes, né, ele vai demorar mais e tal. Então, é melhor você já ali perguntar para evitar a frustração. E também, se disser que não e... Vida que segue. Vamos continuar só ficando desse jeito, tá bom para você? Pode ser assim? Vamos dialogar. Precisa estabelecer esse vínculo, né? Como que a gente vai ficar? Vai só ficar ou quer alguma coisa a mais? E daí, decidir se você quer continuar naquilo ou não. Exatamente. E por que também, não é porque naquele momento não se inicia o namoro, que então, ai, tchau. Não vai ter mais nada. Acabou. Exatamente, né? Exatamente. Vamos para a segunda situação. No passado, tive uma má experiência. Tive um namoro, não deu certo, várias decepções. Isso pode me atrapalhar hoje em confiar nessa outra pessoa com quem eu estou conhecendo, com quem eu estou me relacionando? Ai, eu deposito todas as minhas frustrações nessa segunda pessoa? Pode. Pode ocorrer. Pode ocorrer. E não só também da experiência afetiva, né, de relacionamento, mas no vínculo familiar também. Então, isso deixa um tipo de resquício, vamos dizer, na vida adulta. Por quê? Quando a gente fala dessa sexualidade na infância, que ela reflete na vida adulta, é através de como eu vejo os meus pais, os meus avós, a minha família se relacionando, que eu vou ter por base de como é um relacionamento. Então, aquilo me traz experiência. Então, se eu entro em um relacionamento e ele é traumático também, ele é abusivo de várias formas, eu crio mais uma barreira. Então, isso não tem tanto, às vezes, a ver com o outro, mas pode ter um pouco a ver com a gente, sim, por conta dessa carga que a gente carrega, dessas experiências que estão aí, que a gente tem de crença e de valores do que é o relacionamento, de como eu devo me relacionar. Eu, enquanto mulher, qual é a postura que eu devo ter? Se essa mulher achar que ela deve ter uma postura passiva, nessa primeira pergunta, que se a gente trazer para agora, a gente vai colocar, não, eu não vou pedir namoro. Eu vou esperar ele ter o primeiro passo. Então, eu sempre vou estar aí à mercê da vontade do outro. E nessa segunda situação também, se lá no passado não deu certo agora. Exato, agora também não vai dar. Vou me relacionar, mas eu sei que vou me frustrar. Ô Marcos, então você acha que essa pessoa, né, esse homem, essa mulher, tem que se tornar protagonista da própria história e enxergar que momento tá e o que ele quer da vida, né? O que essa pessoa quer da vida mesmo. Sim, tem até aquela frase, né, quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, quais são os objetivos que eu tenho? Eu pretendo sim manter um relacionamento com alguém? Essa pessoa também tá na mesma ideia do que eu? Se a outra pessoa quiser só curtir. Isso precisa ser, sim, conversado mesmo quando você tá ficando com alguém. Porque sentimento a gente não manda, né? Tipo assim, eu não vou sentir nenhum tipo de afeto por você. E o afeto é construído. Nós, ainda mais brasileiros, temos esse calor, né, de estar próximo do outro, do aconchego. E isso cria, sim, afetos e sentimentos. E toda essa atmosfera mais romântica. Exatamente. A terceira situação não é bem uma situação. Aqui já seria quase que um tutorial que você vai dar para a nossa audiência, viu? Existe uma técnica para sair ali, ó, do flerte, a fase ficando virar namoro. Tem uma técnica? Tem uma receita de bolo? Não tem uma receita de bolo, porque quando a gente fala de pessoas, de ser humano, a gente fala de subjetividades. Mas foi feito um estudo no Canadá de algumas pessoas nesse processo de sedução, de conquista do outro, né? Identificaram algumas etapas. Mas você pode o quê? É estabelecer o seu território. Eu acho que essa questão, né, de marcar o território de onde eu estou e o que eu quero. E colocar ali, ó, eu estou aqui, viu? Eu estou presente nessa situação. Num segundo momento, você partir para essa ideia de que o que você quer, vamos alinhar essas expectativas. E num terceiro momento, você comprovar. Vai querer fluir para outro nível ou não? Ah, não sei, acho que o problema não é você, o problema sou eu, né? Acho que eu não quero. E a partir disso, então você sai. Vida que segue. Eu acho que a gente não... Cada vez mais, as relações pedem menos sofrimento, menos desgaste. Então, quando você perceber que aquilo não está fluindo da forma como você quer, eu acho que é a hora de você partir para outra. Mas aí a gente precisa também aqui fazer uma ressalva que não está partindo do jeito que eu quero, mas você sempre tem tudo o que você quer, né? Isso eu acho que envolve outras... Você sempre também é o correto da história. Exato, né? Envolve outras questões. Mas quando o outro começa a não condizer com as suas expectativas, com os seus objetivos, bola para frente, próximo da fila. Uma coisa é fato, ninguém morre de amor. E ninguém fica só. E ninguém fica só, exatamente. Quarta situação. Essa daqui realmente é uma situação, né? Estou, então, ficando, né? Já passei do flerte, estou ficando, está ficando sério, mas ainda não ficou namoro. Mas estamos ali e eu estou querendo que vira namoro. O toque físico, Marcos, a carícia, principalmente essas manifestações em público ali, perto de um amigo dele, perto da família dele, desses familiares. Vai ser um sinal, então, tanto para ele entender que se isso ocorre próximo dos meus amigos, da minha família, porque eu estou apresentando ele como meu parceiro para esse meu núcleo familiar de amigos, ou, de repente, o contrário, né? Também porque eu quero que seja apresentada assim entre os amigos dele. É um sinal para o parceiro ficar aí atento? Ó, eu acho que ela está contando já com isso, né? Muitas pessoas consideram isso um sinal, porque quando você coloca o outro dentro de um vínculo do qual você se sente protegido, principalmente num vínculo familiar e dos amigos, é porque essa pessoa, ela te considera, né? Ela tem um respeito por você e ela quer que os outros também conheçam e admirem o que ele admira em você. Ainda que você seja apresentado como, ah, ela é uma amiga. Exato, exato, porque aí vem uma pressão da família, percebe, né? E aí não vai assumir o namoro, né? Vocês só estão ficando... E a fulana que não veio mais aqui. Exatamente, né? Então, isso acaba sendo sim um indício, um sinal de que, ó, estamos partindo para um outro estágio, né? Mas a gente se confunde muitas vezes nos sinais. Eles são importantes, mas a gente se confunde e se perde nele às vezes. Por isso que é sempre bom estar em alerta, né? Não depender só desse sinal. Acho que é isso. Tem que ser mais objetivo. Tem que ser mais objetivo. Ainda mais quando a gente está lidando com o homem, né? Levou, legal, estou sendo apresentado para a família, estou num novo ambiente. Tá, mas e aí? O que a gente vai fazer? Traduzindo essa situação em palavras. Traduzindo o evento da família. O que vai virar? Porque pode ser um sinal de que ele tem sim um respeito. Com uma estima. Exato, né? Eu gosto de você, quero te apresentar para a minha família. Vamos lá. E pode ser também que ele quer partir para uma outra coisa. Um passo a mais. Um passo a mais. Legal. Então fica atento, hein, mulherada. Fiquem atentos. Última situação. Marcos, como ficar atenta aos sinais, né? Mais uma vez, que o meu paquer aqui é um paquerinho ainda. Está dando para não me decepcionar com uma expectativa que só existe na minha cabeça. É meio que isso que você já falou. É, porque assim, essa decepção vai vir de acordo com o tamanho da tua expectativa. Quanto mais expectativa, maior a decepção. Então eu acho que todo relacionamento a gente deve começar criando sim uma expectativa, porque não tem como não criar. Mas é uma expectativa real. Baixa e real. Às vezes nós idealizamos demais as coisas. Já aconteceu de chegar demandas de que a pessoa fala, a gente ficou uma vez, mas agora eu já estou querendo ver se vai lá conhecer minha mãe, para interagir essa pessoa com os demais. Você já ouviu isso de rotina consultora? Sim, porque as pessoas criam essa expectativa no sentido de que agora eu vou desencalhar, né? E nem sempre. E aí já está escolhendo o nome das crianças. Já escolheu o vestido. Mas assim, brincadeiras à parte. E o paquer era mal, sabe disso. Exato, exato. A mulher, ela tem essa tendência a estar ali mais envolvida afetivamente. Sim, a mulher é muito mais envolvida. Por uma questão bioquímica de desenvolvimento da espécie humana, vamos dizer assim. Então a mulher, ela acaba sendo mais suscetível a se envolver. Mas é preciso criar expectativas, que não tem como, mas reais. Expectativas reais. E se foi frustrado, mola para frente. Não fica ali querendo bater na mesma tecla. Isso só traz mais sofrimento, mais desgaste emocional, tanto para o relacionamento, pouco que teve, quanto para a pessoa. E aí a gente volta para aquela situação que a gente falou no início dessa entrevista, né? Se por acaso um relacionamento lá no passado não deu certo, quer dizer que os próximos também não vão dar. Às vezes a pessoa vai com tanta sede ao pódio, com tanta expectativa, que nem se deu o próprio relacionamento em si. Já vem ali um balde de frustração. E esse pensar que nunca vai dar certo, acaba sendo uma crença que as pessoas colocam para elas, principalmente quando elas se sentem mais vulneráveis. Tem pessoas que têm uma tendência a ser mais vulnerável. Elas acreditam que é para o resto da vida, que elas nunca vão ter sorte no relacionamento. E vira uma sentença. E vira uma sentença, quando na verdade não é. É uma frase que uma vez eu li. O segredo da vida é a baixa expectativa e muito bom humor. Exato, exato, exato. Marcos, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer te receber aqui em casa. Eu já estava com saudade, estava sumido. Também, também. Obrigada por esse bate-papo. Vamos fazer uma pausa bem rapidinho e na volta tem Mari Verdun para falar da vida dos outros, né? Porque hoje é dia de babados e boados. Fica por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho